Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Todos os dias vídeos exclusivos sobre transporte, sobre logística, sobre o que movimenta a nossa vida aqui no YouTube e também na nossa página no Facebook. A gente já começa o vídeo pedindo aquele like que ajuda muito o nosso trabalho e também lembrando a você que ainda não é inscrito aqui na TV Transporta Brasil, que se inscreva no nosso canal e que acione o sininho para não perder nenhuma notificação, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Hoje a gente vai falar sobre a Mercedes-Benz, que mandou uma história muito interessante para a gente, um assunto que fala sobre conforto nas estradas. Todo mundo admira aqueles caminhões extra pesados, estradeiros, que cruzam o Brasil com bastante conforto, tem cama, tem diversos tipos de itens de conforto para o motorista e para os ocupantes. E hoje a gente vai falar sobre o extremo disso aí. Imagina só você comprar três caminhões extra pesados para passear com a família, apenas para transportar os itens que você gosta nas horas de lazer. Esse foi o caso de um empresário do Rio Grande do Sul, que encomendou três unidades muito especiais do novo Actros para a Mercedes-Benz. Dois extra pesados novo Actros 2553, com configuração de eixos 6x2 e motor de 530 cv de potência, e um novo Actros 2548, também 6x2, com 480 cv de potência. Todos com entre-eixos alongados para serem transformados em casas de luxo sobre rodas. E quando eu falo em casa de luxo, eu estou falando sério. Dá uma olhada nessas imagens. Segundo a Mercedes, os três motorhomes entregues ao cliente, que é do Rio Grande do Sul, tem configurações diferentes e foram construídos e personalizados pela Vigini Motorhomes, uma empresa com grande experiência no ramo. Um dos motorhomes vai ser de uso exclusivamente familiar, para que o empresário curta viagens com sua esposa e dois filhos. Os outros dois, também cheios de conforto, são equipados com áreas para o transporte de cavalos, um com capacidade para oito animais e outro para dois. E como são construídos a partir dos caminhões novo Actros da Mercedes-Benz, esses motorhomes saem de fábrica com painel digital e todos os 16 itens de segurança oferecidos, incluindo o ABBA 5, que é o sistema ativo de frenagem, o sistema de controle eletrônico de estabilidade ISP e diversos outros. Para você ter uma ideia do nível do acabamento e do luxo, vamos conferir alguns itens que estão presentes nesses motorhomes. Uma cozinha externa completa com móveis laqueados, bancadas em deckton, geladeira duplex, forno e micro-ondas, depurador, cooktop, torneira que serve água gelada, filtrada, quente ou com gás, máquina de gelo, TV externa e luzes de LED. Na parte interna, sala ampla e moderna com integração total com a cabine do caminhão, poltronas da cabine importadas, sofá automatizado, um ambiente de beliches com dois beliches de solteira com TV para cada cama, luz de leitura, céu estrelado, uma janela por cama, móveis laqueados, ar-condicionado e piso vinílico de alta resistência. O banheiro tem cabine de banho com sauna, hidromassagem e cromoterapia, um vaso sanitário inteligente com sensor de presença e ajuste de temperatura, descarga automática, pia com bancada em pedra luminosa de alto padrão e espelho inteligente. O quarto principal tem cama ampla, móveis em fibra natural, cabeceira revestida com couro de avestruz, frigobar acoplado, TV embutida no teto, luzes em LED e ar-condicionado. Todos os acabamentos são de alto padrão, com pedras sofisticadas, papéis de parede em mica e decorações luxuosas. É, não é para qualquer um ter um veículo desse para curtir com a família, muito interessante essa pauta. E aí, curtiu o vídeo? Muito obrigado por ter assistido até aqui. E se você curtiu, deixa o seu like, não esquece não e se inscreve aqui na TV Transporta Brasil. E se você tem alguma sugestão de pauta, quer ver algum assunto interessante aqui na TV Transporta Brasil, é só comentar aqui que a gente vai dar uma olhada e vai pesquisar para vocês, viu? Muito obrigado a todos, um abração e até amanhã com mais conteúdos aqui na TV Transporta Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho